A gente torcendo pela mérito, aí... Tem mais gente pelo seguinte, primeiro que esse beijão, esse beijão do Arcides causou um suspiro por aqui, viu, gente? Só pra vocês saberem que eu vi vocês rindo do meu berrante mal tocado, tá? Tô ciente de vocês. Aí Arcides combina com Sida. Você não acha que combina o negócio? Não, eu amo meu marido, mas ele é tudo de bom, é? O que eu queria saber? Tá terminando. Você vai sentir saudade do quê, assim? Ele é o oncio dos peão, Lógico, do Trindade, Romão. Agora a Muda, a Juma, é muito chato. O que é isso, gente? Agora eles vão fazer falta. Agora vem cá. Cada um deles tem características diferentes, porque o Trindade era uma coisa mais ligada ao Cramunhão, você tem o Zé Leôncio, que começou ali como Rabugentão, mas depois tá adocicando o negócio. Todos eles agradam assim mesmo? Sim, o Tibério, assim, em matéria de homem, que eu acho, o Tibério, assim, é como o marido, ele é o melhorzinho, assim, né? Fica mais, assim, honesto, assim, tem paciência. Trabalhador. Trabalhador, os outros já não, né? Mas a Muda não acha isso. A Muda é chata. Assim, tá muito bom. Mas, ó, eles têm uma coisa em comum, todos eles. A beleza, né? Porque são muito bonitos. Muito bonitos. Aquele homem, né? Que toda mulher queria ter do lado, assim, que tem paciência. Qual o nome do seu marido? Ai, não. Ai, não vou falar. Cidadão. Cidadão, perdoe ela, que ela tá encantada, mas já tá acabando a novela. Gente, uma salva de palmas pra sinceridade de Cida. Acima de tudo. Agora vem cá. Cida, você vai ter que voltar amanhã na plateia. Você sabe por quê? Porque esses peões vão estar aqui com a gente. Você imagina que amanhã eles vão estar aqui, menina. Meu Deus. E palpitou o coração. Tá convidado. Traz água, produção. Mesmo mais velho, o Liseleôncio, mesmo aparentando assim mais velho, ele é tudo de bom, Marco Palmeiro. Comentarista da novela. Obrigado, meu amor. Obrigadão. Agora tem recadinho também, né? Tem aquele recadinho que a gente gosta de mostrar. Um recadinho de quem? De quem? De quem? Camila Morgado. Senta aí, olha aí. Errante, a Camila. Senta aí, Irma. Segura tudo. Segura tudo. Porque eu acho que eu recebi recadinho assim, ó. Toma um gole de água, que chegou o seu momento, Manoel Juárez. Vou mostrar agora o depoimento da Camila Morgado pra gente sobre a sua cena inesquecível em Pantanal. Bom dia pra vocês aí do encontro. Patrícia, Tati, Manoel. Bom dia, espectadores. Bom, quando as pessoas me perguntam qual a cena, né, que mais me impactou, eu vou dizer que foi a minha primeira cena, foi quando eu cheguei lá naquele lugar maravilhoso, que é o Pantanal. Eu tinha uma cena difícil, grande, com o Zé Leôncio. E eu fiquei muito entusiasmada com aquele lugar, porque ele é muito lindo, ele é grandioso. E se a gente não tomar conta, a gente vai destruir aquele lugar. Então eu fiquei muito emocionada por estar ali. Eu fiquei também muito impactada e muito surpresa com a fase da Irma, onde ela vira cramulhona. Por que você está fazendo isso com a Juma, velho? Velho! Tia. Oi. Ô, meu filho, eu não te vi. Percebi que o público curtiu, se divertiu, ninguém esperava aquilo da Irma, né, que é um personagem que sai do Rio de Janeiro e de repente entra no Pantanal, entende o que é aquele encantamento e se transforma num ser mediúnico. Então aquilo foi muito... Foi uma surpresa muito boa. Não julgue o Tenório pela sua cabeça. Agora estou começando a acreditar que esse caminhãozinho está com a razão, meu Deus. Foi um prazer fazer parte desse elenco maravilhoso, dessa equipe maravilhosa. Vou guardar para sempre esse momento, porque foi único, foi raro. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez, por estar aqui com você. Tati, um beijo enorme. Manuel, eu sei que você é um entusiasta da Irma, então, ó, um beijo, um beijo enorme para vocês e muito obrigada. Não adianta vocês procurarem por eles. Não devia falar essas coisas, irmã? Ai, eu estou com uma fome. De repente, eu vou pegar uma frutinha ali. Não, tá feló. Irmã. Camila, meu avô, obrigado pelo carinho todo e obrigado pelo presente que ela deu para a gente com essa interpretação. Não conheço a Camila pessoalmente ainda, quero conhecer pessoalmente. Ó, todo mundo lá em casa te ama, te ama, te ama.